Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apresados irmãos Nós estamos nos dias sombrios De dificuldades De um lado O acontecimento Que aconteceu no Salatul Jumu'ah Em Nova Zelândia O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz Al muslimu man salima al muslimuna O muçulmano é aquele que dá paz a outros Através da sua língua E através das suas mãos Nós não somos terroristas Nós condenamos actos terroristas Seja esses actos de violência Terrorismo Feito por muçulmanos ou não muçulmanos O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz Al muslimu al muslimi kayadim wahid O muçulmano para outro muçulmano é como se fosse uma mão Se um dedo ou um dente está a doer Todos os dentes doem Então da mesma maneira Se um muçulmano Ou seja, esteja na Nova Zelândia Ou seja, esteja na beira Em Sofala Na província de Sofala, Manica Outras províncias de Moçambique O sofrimento deles é nosso sofrimento Então de um lado Nós temos a tragédia Que numa cidade de Nova Zelândia Que no masjid principal Na hora de Jumu'ah Estavam 500 muçulmanos Numa população de 10 mil muçulmanos 1% daquela cidade são muçulmanos Foi um ataque em massa E foi a pessoa que fez o massacre Ele próprio está a filmar o massacre Não é um frequentador que filmou Foi o próprio homem que está a fazer o massacre Está a filmar Morreram 50 pessoas Naquele masjid tinha compartimentos Vários compartimentos O compartimento principal Era na hora de Salatul Jumu'ah As pessoas estavam no Salatul Jumu'ah Portanto morreram neste momento Dá a indicação de 50 pessoas É que morreram Nos outros compartimentos daquele masjid Eles atacaram homens Mulheres, crianças Era um masjid que Tinha frequência de senhoras também De crianças também Portanto foi um massacre Planeado Foi um massacre que A pessoa que está a fazer esta filmagem O próprio O homem Tem um vídeo Game Que está a assistir antes E depois é que ele faz o massacre Portanto é preciso ter muito cuidado também Para nossas crianças Sobre estes jogos de vídeo game É preciso ter muito cuidado E este massacre Dos quais já tem as fotografias Dessas nove pessoas Quatro pessoas já estão presas E faltam outras pessoas E é preciso a informação que está a circular É de que foi um acto de violência É de que foi um acto de violência Conforme eu próprio ouvi Quando é uma pessoa que está a fazer Seja na França Seja onde for Mas quando não é muçulmano a fazer É um acto singular Isto não é um acto singular Para fazer na hora do salat Já planeado Isto é um planeamento bem feito Com antecedência e tudo Portanto meus irmãos Nós precisamos estar alertos Nós precisamos cuidar dos nossos masjids Não podemos deixar qualquer pessoa Dormir no masjid Não podemos deixar Sermos vigilantes Daqueles que frequentam os nossos masjids E conforme disse A situação que está lá Pode acontecer aqui também Portanto temos que ter Todo o cuidado